Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate O Monstro da Noite Miguel tá com fome. Miguel, 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 Miguel. Miguel, você tá bem? Estou te chamando há uma hora. Miguel tava tendo um pesadelo assustador. Miguel, não esperamos você para o café. O Júnior estava faminto. Tá tudo aqui. Ninguém focou na sua parte. Outro purê fedoreto. Ele tá certo. Comemos isso de manhã, de tarde e de noite. Não leva a mal, mas essa coisa poderia amordaçar uma larva. Ah, Gilberto. Ah, desculpa, Matrice. Faz parte do programa de limpeza dos tigres guerreiros. É feito de fibras de bambu, cogumelo, só de formiga e cuspe voador. Isso limpa de dentro para fora. Se eu morresse, Miguel pode colocar banana no purê fedoreto? Miguel não come bananas há um tempão. Miguel, sente falta. Não, Miguel, já discutimos isso. Nada de bananas na poção arruinaria totalmente o equilíbrio energético. Tudo bem, quem quer o segundo? Eu sinto muito, mas... O dever me chama, turma da floresta. Onde você está? Boa missão! Abra! Olá, vocês são a turma da floresta? Ao seu dispor. Então, meu amigo, o que o traz aqui? Bem, nós vivemos bem perto daqui, bem ao longo do rio. O quê? Significa que somos vizinhos. Podemos fazer lanches e fofocas. Deixa pra lá, continua. Toda noite, um monstro terrível vem e destrói a nossa cabana. É horroroso. Um monstro? Sério? Você deu uma boa olhada nele? Não, a gente nunca se atreveu a se aventurar durante seus ataques. Ele bate nas paredes como um louco, fazendo barulhos. Depois ele vai embora, deixando nossas casas em farrapo. E com o pequeno a caminho, eu tenho medo do monstro atacar. Eu não sei o que vai acontecer com a gente. Isso é horrível. Devem estar apavorados. Se eu fosse vocês, nunca mais sairia. Um monstro poderia devorar uma criança em questão de minutos. Deve ser um monstro que odeia casas de castores. Só isso. Tudo o que nós queremos é um lugar seguro pra viver. Abra. Não se preocupem, nós ajudaremos vocês. Ninguém ataca castores honestos e escapa da vigilância da turma da floresta. Vamos lá, meus amigos, vamos! Ah, Gilbert, você acredita que um monstro viva tão perto de nós? Olha, monstros não existem. Cursos selvagens, sim. Piraia sedentas, claro. Hienas violentas existem. Mas monstros, se liga. Ah! Isso é nojento. Eu tomo banho nesse rio todos os dias. Ah, a água do Júnior é limpíssima. Eu troco todos os dias. Tudo bem, meu filho. Vamos ver o dragão do rio mais uma vez. Ah, muito bom, filho. Você quase conseguiu. Uma vez que domine essa técnica, poderá acertar alguém em cheio. Uau, você é incrivelmente bom. Espero que isso seja suficiente para nos proteger do monstro. Não se preocupem, somos a turma da floresta. Aqui estamos nós. Essa é a nossa casa. É, foi um belo passeio. Bom, vamos levantar acampamento por trás dessas rochas. Vivam normalmente. Quando o monstro retornar hoje à noite, estaremos prontos para ele. Tudo bem. Miguel com muita fome. Miguel quer banana. Não, não, Miguel. Não é hora de parar a dieta dos tigres guerreiros. Temos quantidades de purê de limpeza para alimentar pelo menos dez pessoas. Isso é uma pena. Falta um pouco de cuspe voador. A textura é essa, mas não está tão saboroso como deveria. Tudo bem, vamos revezar vigiando até amanhã. Eu começo. Gilbert. 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 Gilbert, ouviu alguma coisa estranha. Gilbert, está escuro. É, isso é o que acontece durante a noite. Mas pensa nisso. Quando você fecha os olhos, também fica escuro. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu nunca mais vou dormir enquanto viver. Ótimo, então fica de olhos abertos. E se vira algum monstro, me avisa. Se o Maurice pediu Miguel não mexer, nem dormir. Então Miguel não mexe, não dorme. Não mexe. Miguel não mexe. Não se mexa. Vou pegar alguns novos vagalumes com o Júnior. Volto num instante. Miguel não mexe. Não dorme. Está pensando mesmo que eu, Júnior? É hora de testar o sistema de visão periférica. Uma sombra na direção da cabana dos castores? Não podemos perder tempo. Não. Miguel não viu nada de o Maurice. Ele está trazendo má sorte. Eu acho que vou ter que reconstruir minha cabana todas as manhãs para o resto da minha vida. Você não está sem sorte. Vocês são apenas vítimas de um horrível monstro peludo com uma grande mandíbula que decidiu destruir a casa de vocês. Não se preocupem. Que tipo de monstro estaria tão irritado com esses castores? Na verdade, sabemos o que ele vai fazer amanhã à noite. Isso vai nos dar uma vantagem. Tá certo. Mas o que nós vamos fazer? Deve reconstruir sua cabana do jeito que era. Mas essa é a última vez. Eu prometo. Tigre guerreiro para a turma da floresta. Copiado? Copiado, tigre guerreiro. Ótimo. Vamos proceder de acordo com o plano. Mais uma coisa. Ainda tem muito purê sobrando. Estejam livres para ajudar a si mesmos. Turma da floresta, Operação Escuro. Nós temos movimento. Repito, monstros se aproximando. Peguei. Miguel, é sua deixa. Miguel. Miguel, onde ele está? Miguel, é você? Miguel está na armadilha. Miguel, sai daí. O monstro vai chegar a qualquer momento. Fique calmo. Alguma coisa não está certa. Esse não parece ele. Aqui, deixa eu ajudar. Rápido, Miguel está em perigo. Ele vai se machucar lá. O monstro vai ter que esperar. Banzai! Miguel, fique calmo. O que você tem? Júlio, dragão do rio. Beleza, eu salvei a nossa casa. O que aconteceu com você, Miguel? Você parecia um gorila diferente. Miguel teve pesadelo horrível. Um momento. Se reunirmos as evidências, sabemos que o monstro tem pés grandes, que ele é de média estatura e que ele come madeira de barco. E que provavelmente não dorme muito. Ouviu, Miguel? Procuramos pelo seu gêmeo. Na verdade, já encontramos o nosso monstro da noite. Aí está ele. Miguel, é você. Como é que pode ser? Júnior, o que o Miguel parecia antes de ser pulverizado? É, isso parece sonambulismo para mim. Pode ser desencadeado por muitas coisas. Opa, desculpe, mas Miguel quer bananas muitas. A falta de bananas, por exemplo. Uma semana sem bananas? Isso poderia tê-lo empurrado para a crise. Então ele voltava toda noite enquanto estava dormindo para buscar bananas. Mas por que veio aqui? Não tem nenhuma... Isso é banana. É, esse aí é o meu toque pessoal. Banana amassada é um bom isolamento. Torna a nossa casa a prova d'água. E atraente para um gorila privado de banana. Tá certo, os castores não devem usar bananas para isolar sua casa. Pelo menos até Miguel voltar a ter um sono regular. Para isso, ele vai começar a comer bananas logo. A dieta de limpeza do tigre guerreiro está acabada. Você está mesmo sem sorte. Hum, banana grande. Uma bananinha. Eu vou manter o sistema de alarme no lugar por mais uma semana. Todo cuidado é pouco.